Eu fui para o interior, para o sertão da Bahia, e comprei esse candeeiro. Quem aí já nasceu na luz do candeeiro? Eu nasci na luz do candeeiro, gente. Eu nasci em casa, com o que chamam de parteira, né? E graças a Deus, minha mãe teve todos os filhos, só uma filha. Minha mãe teve 17 filhos e só uma filha que nasceu na cidade, porque minha mãe veio para a ruazinha, né? Aqui no interior da Bahia, e no caminho ela deu as dores e levaram ela para o hospital. Mas o demais foi tudo em casa, na luz do candeeiro. Então eu vi esse candeeiro lá, me lembrei das histórias de minha mãe, e comprei esse candeeiro para mim. E eu digo, vou mostrar o pessoal, e vou perguntar quem já nasceu na luz do candeeiro. Pronto, agora eu boto aqui ele. Pronto, botei ali na pia. E agora eu vou perguntar... Opa, meu chapéu de nordestina. Olha só, assim também, comprei esse chapéu, né, gente? Olha aí, chapéu de palha, chapéu de mulher trabalhadeira, de homem trabalhador, gente. Eu tenho tanto chapéu, graças a Deus, né, migabanama, chapéus importados, chapéus finos. Mas quando eu vejo as histórias do meu povo, da minha gente, eu amo. Eu amo. E esse chapéu aqui, para mim, é o melhor de todos os que eu tenho, porque é palha natural, é cheiro da roça, é cheiro do nordeste, é cheiro de mulher bonita, de homem trabalhador. Agora eu vou perguntar uma coisa a vocês. Vocês já viram história de Lobisone, gente? A minha mãe me contava, viu? Minha mãe me contava muitas histórias, por isso que hoje eu conto histórias. A minha mãe me contou que tinha uma amiga dela, que tinha um menininho novo, que ela tinha acabado de ter, e era na Corese, e ela estava muito preocupada, porque antigamente, as pessoas católicas, quando elas tinham filhos, quase todo mundo era católico, né, gente? Hoje que está muito dividido. Então, tinha que batizar aquela criança, porque senão, diz que o Lobisone vinha para querer comer a criança. Então, as pessoas naquela época, viviam todo mundo muito amedrontado. As pessoas tinham o costume de ficar no terreiro, na frente da casa, botavam uma esteira e ficavam ali contando histórias. Mas na Corese, todo mundo ficava dentro de casa, porque era tudo muito perigoso. O que é isso? Você conta as histórias do pecado, né? Conta as histórias do pecado que as pessoas, por acaso... Uma pessoa que namorasse com um irmão, né? Que é pecado, muito pecado. Então, essa pessoa virava Lobisone. A pessoa que xingava o pai ou a mãe, virava Lobisone. E eu creio que deve virar mesmo, viu? Não virar Lobisone, mas virar uma coisa boa que não é. Porque Lobisone é o quê, gente? Lobisone é coisa negativa, que não é de Deus, né? Então, essa mulher estava com esse menininho em casa. E essa mulher contou para a minha mãe que, de noite, está vendo as pisadas do Lobisone chegando na casa. E o Lobisone só respeitava, disse que um punhal do Cabo Branco. Então, ela gritou. E ela estava sozinha em casa. Mas as mulheres sábias edificam a sua casa, não é isso, gente? Então, ela gritou de lá, como se ela estivesse com o marido. Disse assim, Oi, José! Traz aí o punhal do Cabo Branco. Que disse que era a única coisa que o Lobisone respeitava e tinha medo. Era um punhal do Cabo Branco. Por quê? Eu não sei. Aí, disse que ela gritou assim, com a voz bem clara. José, pega o punhal do Cabo Branco aí, ligeiro. E aí, ela disse que viu o Lobisone bastando de ré. Vai de ré, Satanás. Deus é mais. Repreendido em nome de Jesus. E aí, foi aí que o Lobisone foi embora. Mas o Lobisone tem medo mesmo. É da palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, é essa que salva. A palavra, se você disser em nome de Jesus, Jesus, ele cura, ele salva, ele liberte, ele nos leva para o céu. Então, não deixe de falar a palavra de Deus. E essa foi a minha história, que a minha mãe me contou. Tá certo, gente? Espero que vocês gostem da minha história. E me digam, se vocês nasceram na luz do candinheiro, Se vocês têm... Se vocês estão contentes com as minhas histórias, diga assim, levante o dedinho. Olha esse aqui, ó. Tá bom? Compartem, comentem meus vídeos para que eu chegue lá. E eu tô aqui também para aplaudir vocês. Sempre que eu posso, eu estou aplaudindo vocês, visitando seus canais, comentando. Eu não deixo só um coraçãozinho, eu respondo todas as minhas mensagens. Vocês podem olhar, são respondidas com muito amor, com muito carinho. E outra coisa, gente, eu nunca vou no canal de vocês no mesmo dia. Só de quem eu já sei, que já é meus inscritos, mas pessoas novas que entram no meu canal, eu deixo para visitar com um dia ou dois dias, para não virar spam. Graças a Deus, minha vida melhorou muito depois que eu tô estudando no YouTube com o Pathy Machado. É uma menina que ela dá muita aula sobre spam, sobre tudo. Então, esse negócio de dizer estamos juntas. Like 10, por acaso, né? Like 10. Visite o meu canal. Nada disso eu falo mais. Eu já fiz muito. Eu ia muito, muito nos canais dos amigos pedir para vir no meu canal. Hoje eu já não vou. Eu já não vou, não. Eu já não falo. Porque se eu vou no seu canal falar sobre o seu vídeo, claro, você gostou e já vem no meu também. Não precisa eu dizer vem no meu canal, me fazer uma visita. Ah, eu deixei like. Like 10, like 20. Ah, estamos juntos. Tudo isso eu aprendi que é spam. E meus inscritos sumiam muito. muito, muito mesmo. É por causa dessas coisas, sabe, gente? E a gente vai aprendendo pouco a pouco. Eu não posso forçar você e no meu canal. Eu tenho que deixar que você vá por livre e espontânea vontade porque você gostou, porque agradou a você, tá bom, gente? É só uma explicaçãozinha que eu tenho aprendido muito e que eu estou passando para você também. para que você não fique dizendo olha lá, viu? Deixe like no meu... Não, deixe like no meu canal. Pode falar. Por favor. Eu estou gravando aqui. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal. Deixe bastante like, coisa e tal. Mas nos comentários a gente não pode estar deixando aquele monte de joinha, aquele monte de coisa que tudo isso eu fazia. Tudo isso é spam. Então vamos aprendendo pouco a pouco para a gente não estar perdendo os nossos inscritos, tá bom? Gente, muitos beijos. e até o próximo vídeo com as graças de Deus. Que Deus abençoe abundantemente. E eu tiro meu chapéu para a mulher trabalhadora, para o homem trabalhador, para o amor, né? Para a justiça, para a dignidade, para o respeito. Eu tiro meu chapéu hoje para vocês, tá bom, gente? Tá certo? Beijo no coração de todos. Tchau.